De manhã cedo Quando a gente acorda levantada A camisa faz tudo igual E a rotina sem pedir licença Começa a ditar suas regras sem dó A alegria da gente se vai A vida é só palidez Exposição é o que resta pra gente ter Mas quando Jesus entrar na história da rotina Coisas velhas se tornam novas a cada manhã Jesus da cor à vida Jesus da vida à vida Jesus é a razão de ser A gente pode acordar de manhã E viver uma vida bem diferente Seguir em frente e olhar para Cristo Esquecer-se das coisas que ficam pra trás Ele promete renovar as forças Aquele que nele esperar E assim voar como águias correr e não se fatigar Só quando Jesus entrar na história da rotina Coisas velhas se tornam novas a cada manhã Jesus da cor à vida Jesus da vida à vida Jesus é a razão de ser Jesus é a razão de ser Lebens.com Não é paul Jesus do que morar Hoje em dia Vou adiv dum vez Eu podemos acordar de manhã Para determined de manhã whencer O usava Éçao Legenda por Sônia Ruberti